A mesma equipe de policiais militares, já esta madrugada, prenderam também lá em Sertanópolis o Júlio Batista da Silva, 39 anos de idade. Pode colocar a foto, fazendo favor, Serginho. Esse cidadão que vai aparecer na fotografia daqui a pouco, esse cidadão aí, ele praticou um furto em uma residência na rua São Paulo, área central de Sertanópolis, e estava levando um botijão de gás. Só que a vítima percebeu e saiu gritando, pedindo socorro. O cunhado dela, que mora ao lado dessa vítima, tentou ainda segurar o cidadão aqui, o ladrão. Só que como ele estava com um punhal, ele sacou o punhal, apontou para a vítima, a vítima recuou e ele saiu correndo. Só que os policiais militares, o Dimitruc e também o Leão, rapidamente foram para o local e fizeram o patrulhamento e prenderam, então, o Júlio Batista da Silva, 39 anos de idade. Ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de furto, hein? O Dimitruc e o Leão, os caras estão fazendo uma limpa lá em Sertanópolis, hein? Eles que estão ali sob o comando do Tenente Prado. Parabéns ao trabalho de vocês.